A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que que isso vai acontecer? Por que? É difícil, gente, poder falar de alguém que você tanto gosta e que você sabe que não está mais presente entre você e que nunca mais você vai ver essa pessoa. Eu conheci, eu conheci a Letícia por volta dos meus 12 anos de idade e é até difícil você falar de amizade entre homem e mulher porque as pessoas têm um preconceito de dizer que não existe amizade entre homem e mulher e a Letícia foi a minha melhor amiga, a gente estudou junto, a gente fez coisas juntos a gente compartilhou os melhores segredos juntos a gente fez tanta coisa juntos e a nossa história parecia uma história de filme de super-herói porque eu sempre tive vontade de dizer para a Letícia que eu amava, que eu gostava dela não era só amizade, não era só aquilo era muito mais mas o tempo foi passando, a gente foi crescendo junto, compartilhando as ideias a Letícia em 16 para 17 anos, eu já estava com quase 18 anos depois de muitos anos a Letícia ela começou a ir para as festas começou a ir para a balada eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa eu sempre gostei de estudar, me dedicar à profissão mas a Letícia, ela gostava de conhecer o mundo sabe? eu não ajugo por causa disso cada um tem as suas escolhas mas foi aí que tudo começou e eu esperava que um dia depois da gente crescer dessa fase de tudo ela ia despertar algum interesse por mim porque eu não sei como que eu ia chegar nela de falar que eu era apaixonado que eu amava a Letícia que eu via ela com os outros olhos mas não um belo dia a Letícia resolve ir para uma balada e eu me sinto como se eu fosse o culpado disso ela estava muito mal naquele dia muito mal tinha brigado com seus pais e falou olha, eu vou sair com meus amigos vou distrair e nesse dia justamente nesse dia eu não pude ir porque eu estava fazendo uma prova na faculdade e eu não pude ir então a Letícia foi ela me ligou antes falou que estava indo eu falei, olha Letícia vai mesmo distrai a sua mente distrai a sua sua cabeça porque você está precisando disso e vai te trazer boas energias é por isso que eu me sinto culpado e a Letícia foi do trajeto ela indo para a festa aconteceu um assalto ela não estava dirigindo ela não estava dirigindo ela estava no banco de trás e o rapaz que era amigo meu também estava dirigindo mas outra menina que estava no banco da frente a Rúbia no semáforo aconteceu um assalto em que os caras queriam levar o celular queriam levar tudo até o carro e o motorista naquela reação eufórica de tudo aquilo tentou reagir só que aí o que aconteceu naquele momento que ele tentou reagir naquela situação o cara ele não viu a hora e disparou um tiro ele pegou justamente na Letícia os caras saíram correndo assustados foram embora montaram na garupa da moto e foram embora mas a Letícia um tiro na cabeça tentaram socorrer ela de todo jeito ai meu Deus mas ela não resistiu a Letícia não resistiu ela morreu ali mesmo dentro do carro ensanguentada e eu eu não pude falar que eu amava ela eu não consegui eu não tive a oportunidade de dizer que eu amava aquela garota dos meus sonhos a pessoa certa pra que eu desejava casar hoje se passaram três anos que a Letícia morreu e isso não sai do meu coração um aperto tão grande que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser a Letícia eu sei que a Letícia não vai voltar meu Deus fala galera chegamos ao final de mais um vídeo espero que você tenha se emocionado com essa história porque essa história foi do Paulo o Paulo que nos enviou essa história pra me contar aqui no canal e é uma história emocionante realmente de que quando eu li esse texto pra contar essa história eu me emocionei bastante e se você tiver uma história legal interessante bacana se quiser me mandar você pode me mandar a sua história diretamente que eu vou ter o maior prazer de contar ela aqui no nosso canal e se você é novo e chegou aqui agora se inscreva no nosso canal é muito importante você se inscrever no nosso canal deixar o seu like o seu comentário e por favor me siga nas redes sociais no Instagram aqui embaixo tá meu Instagram aqui na tela em algum lugar tá meu Instagram um grande abraço e até a nossa próxima vez valeu tchau 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 tchau